Olha onde eu estou, me cuidar da beleza, aqui na corpo ideal gente, fazia tempo que eu não vinha, né Bruna, aqui é a parte de pilates, olha ela, meninas, estou aqui na corpo ideal, vim aqui fazer uma limpeza, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou entregar a minha pele a Bruna, eba, estou com saudades, vou deixar a pele assim, ela vai deixar a minha pele assim de bebê, vai, pode, vai dar um pouquinho, tá, é um pedido de ácido mandélico, ácido o que? mandélico, ele vai fazer uma rendação celular, vai colar as mochinhas, para ela continuar Oi gente, tudo bem? Então, a gente está fazendo um procedimento maravilhoso aqui com a Nádia, e a gente está tirando as mochinhas do rosto dela, o melasma, e a gente está fazendo um tratamento, assim, top da Atmos, e a gente fez pilha de diamante e máscara de ouro também, ó, aguardem que a gente vai mostrar já já o resultado, tá? Um beijo! Isso aí, beijo! Então, gente, estamos utilizando o protocolo da Ádicos de clareamento, onde a gente tem aqui o clareador pontual e o serum, né, então a Nádia, ela vai para casa e ela vai estar adquirindo o serum para o home care, onde ela vai estar fazendo a continuidade do nosso tratamento aqui, e a Ádicos, ela tem um tratamento de ponta, é um tipo de tratamento com muita qualidade e resultado imediato. Ele é ótimo para melasma, ótimo para clareamento de axila, virilha... Olheira... Olheira... Isso é muito bom! Olá, meus amores, hoje eu fui lá na Corpo Ideal, fiz um clareamento no rosto, porque para quem não sabe, eu tenho melasma e eu sofro de melasma desde os 23 anos. Ah, Nádia, o que é melasma? Então, gente, melasma é manchas amarronzadas no rosto, que dá em determinados pontos do rosto. Ela pode vir ou pelo sol, a falta de protetor solar, ou quem toma anticoncepcional. Mas tem gente assim, viu gente, meu rosto está assim brilhoso, porque eu estou com ácido no rosto. Eu estou usando alguns produtos também da Farmácia Atos, que é incrível, porque está clareando muito a minha pele. Gente, ficou faltando alguns vídeos do tratamento da Nádia, então eu vou postar agora. Eu estou falando porque de repente a pessoa ia falar, caramba, que estranho, já passou e você está postando. É que não deu tempo, como eu falei de manhã, foi uma loucura, muita gente, muito atendimento, foi pilates, daqui a pouco estética, lipo detox, afia Maria, uma loucura. Aí eu vou postar agora, porque não deu tempo e vale a pena mostrar, porque foi muito bom, tá? É o que meu marido está falando aqui. Amor, você tem mais o que fazer do que estar se preocupando com isso. Eu me preocupo sim, porque muitos fãs meus vêm falar, Nádia, olha você errou aqui, porque eles querem me ajudar e eu aceito isso assim com muito amor. Mas tem gente que é tão mesquinha que vem me soltar piadinha, sabe? Olha, me poupe, viu gente? Eu tenho mais o que fazer do que estar ouvindo piadinha de fulaninha que está se incomodando com o meu português. Tchau, tchau. Tchau, tchau.